Eu via como se fosse um vento que levava um tanto de papel Papel atrás de papel E os papéis foram Sendo levados como um vento lento E o senhor ajoelhado chorando tentando cacar os papéis Tentando colocar os papéis no lugar E Deus falou assim ó David Fala pra ele que o que ele tentou até hoje e não conseguiu É a minha vez Deus te deu muita inteligência Muita sabedoria Coisa que a gente tem que buscar dentro de uma faculdade Mas por um tempo parece que as coisas saíram do seu controle E por ter saído do teu controle te machucou muito Porque você nunca deixou as coisas saírem do teu controle Você sempre foi um cara que tentou se organizar Pra que tudo saísse conforme você desejava E é engraçado que a mensagem que veio no meu coração É quando o Pedro saiu pra pescar a noite toda e não conseguiu ficar nada E Jesus falou Pedro Lança a rede no marau O senhor disse pra mim assim Fala pra ele Que a próxima pesca vai ser maravilhosa Que Deus está permitindo esse vale Só pra te atrair pra ele Deus precisava te atrair pra ele Deus precisava te aproximar mais dele E o senhor disse pra mim Fala pra ele Que eu vou restaurar Todas as áreas Porque se Deus não fosse contigo Tu não estava aqui hoje Tudo que o inimigo queria É que tu ficasse no vale da sombra da morte Dentro de um quarto depressivo Porque eu estou ouvindo algo Indo por água abaixo E você não perder o controle Pelo Senhor O que eu tenho que fazer Só que Deus A primeira coisa que eu faço É restaurar o projeto família Eleve a santo Porque a família estava quase indo por água abaixo E isso é que mais me chocou teu coração Porque tu falou Deus eu posso perder tudo Mas minha família não Pai me ajuda Senhor Tu me conhece Tu sabe da minha fidelidade Eu reconheço Aonde foi que eu errei Eu estou disposto a pedir perdão A reconhecer se eu errei É meninas Só que deixa eu te falar uma coisa Tem momentos na nossa vida Que Deus permite a gente perder como Jó Pra quando a restituição vim Vim do outro O senhor diz pra mim assim Fala pra ele E o que eu vou fazer na vida dele Não é pra ninguém falar É o pai É o pai Não É mérito teu É honra tua Porque Deus conhece o profundo do teu coração Agora eu vou pedir pra você fazer Igual eu pedi o moço Aponta pro altar Fala Ali também é meu lugar Tentei fugir Só que Deus teve que me descer Descer comigo Na casa do oleiro Pra me entender que sem ele eu não sou nada Só que eu me levanto Deus É barúcia Eu me levanto pai Porque eu senti na carne Se eu sou profeta Que eu sei que eu sou Eu vejo uma cachoeira De um são Descendo na cabeça Desse moço É barúcia Eu me levanto pai